Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, nesse vídeo aqui vamos conferir muita coisa interessante aí, as primeiras informações da próxima temporada. Vamos falar da nova arma, modo zumbis, vai ter atualização, mano, tem muita coisa interessante aí, arma mítica, enfim, fica nesse vídeo aqui até o final pra você não perder nenhum detalhe. E aproveita, já vou te pedir logo no início pra você se inscrever se você não tá inscrito, mano, se inscreve aqui nesse canal pra você não perder os conteúdos, eu sempre trago vídeos como esse de novidades, dicas, enfim, se inscreve aqui porque tem muito conteúdo da hora, beleza? Antes de começar, eu quero dar um recado aqui do kong.contas lá no Instagram, mano, se você quer vender ou comprar a sua conta, tem várias contas aqui com lendária, mítica, passe de batalha, enfim, é o melhor lugar pra você vender ou comprar a sua conta, é com o kong.contas lá no Instagram. E aqui é o seguinte, rapaziada, vamos conferir aqui, ó, vou até tirar, vou deixar minha imagem aqui em cima pra vocês verem melhor, tá? É a imagem aí, na verdade, do teaser aí, ó, da próxima temporada. E tem o título aqui que provavelmente vai ser o tema, que é o seguinte, caça às sombras durante a noite, que é a tradução aí pra vocês verem que o seguinte, mano, vamos reagir essa imagem. Primeira coisa aqui, ó, temos aqui, é, aqui, ó, no meio, é a personagem com a nova arma, deixa eu descer aqui, pra vocês enxergarem melhor. É a nova arma, tá? Na versão mítica, rapaziada, a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Essa personagem aqui segurando ela. Tem outros personagens aqui também, ó, tem esse cara, parece um cachorro aqui. Não dá pra saber, mano, que arma que é essa, parece muito com uma sniper, mas não dá pra saber, tá? Temos aqui também este outro personagem, que também não dá pra ver qual personagem que é. E ao fundo aqui, ó, tá meio escondido, mas temos aqui uma outra personagem, tá, rapaziada? E ao fundo aqui também, ó, se vocês repararem aqui, ó, tem aqui, ó, um zumbi, dois zumbis, tem um outro lá atrás também, do lado de cá, ó. Agora eu vou tirar aqui, porque senão vai atrapalhar. Do lado de cá também tem dois zumbis aqui, ou seja, na próxima temporada vai ter atualização aí do modo zumbis, tá? É, provavelmente eles vão trazer um passe de batalha novo, pode ser que seja também um mapa novo, então vamos aguardar, porque vai ter novidades aí do modo zumbis, ou na verdade, para o modo zumbis. E aqui, ó, nós temos a arma mítica, tá? Vamos falar dela aqui um pouco mais pra frente da nova arma que vai chegar. Vai chegar uma versão mítica dela, que é exatamente essa arma. Pela imagem não dá pra ter muita opinião aqui, porque tem, é, não tá muito bem nítido, né? Tá brilhando muito aqui atrás, então não dá pra ver direito. Vamos aguardar como que ela vai estar chegando aí dentro do jogo, beleza? E aqui, ó, a nova, o novo acessório, tá, rapaziada? Desse novo acessório aqui, a tradução tá muito confusa, mas parece que é um acessório pra KRM, beleza? Que é uma munição explosiva aqui, ó. Tá escrito aqui, é, com a tradução, é, novo acessório bombas explosivas. Basicamente vai ser uma munição que explode, mano, é uma munição explosiva. E pelo que eu li aqui, tá muito confuso a tradução, mas parece que ela vai ter um alcance maior, beleza? E vai estar chegando aí, ou provavelmente pra KRM, pelo que eu entendi aqui, pra KRM, tá? Porque, como eu falei, a tradução fica muito complicado, é, não fica muito bem explícito, é, mas enfim, vai ter aí um novo, um novo acessório. E, cara, eu sempre trago aí, ó, provavelmente vai ser no sazonal, eu sempre trago os vídeos aí, ó, com os eventos sazonais pra você que é novo aqui. Eu sempre trago dicas e esse acessório vai chegar também no evento sazonal, beleza? A próxima aqui, ó, é a nova arma, tá? Como a gente já viu a versão mítica dela, é a CX-9, tá? É uma SMT. Essa daqui dá pra ver, dá pra ler a tradução, beleza? Diz aqui, ó, é uma submetradora leve de fácil controle e alta cadência de tiro e ela tem um dano alto a curta distância, beleza? Então, provavelmente vai ser uma arma muito meta para o MJ, porque ela vai ter um recuo fácil de controlar, tá? O recuo dela vai ser, vai ser um recuo assim, pelo que eu li aqui, vai ser um recuo bem tranquilo, uma alta cadência de tiro e um dano alto a curta distância. Ou seja, lá no MJ, né, que tem os mapas curtos aí, ela vai ser muito meta, com certeza. E lembrando que vai ser uma versão, vai sair uma versão dela mítica, tá? E, é claro, a versão do parte de batalha, no escalão 50, a versão épica, beleza? Então, tá aí a nova arma, uma nova SMT para a próxima temporada. E aqui, ó, tá falando de algumas armas que vão receber melhorias aí, ó. Vamos ter uma melhoria na PDW, tá? Vamos ter uma melhoria também na CR-56 AMAX. Aqui tá escrito AN-94, mas eu acho que é a SM-10, né? Como eu falei pra vocês, fica muito confuso. E a AK-47 aqui. Pelo que eu vi, tem uma barrinha que desce aqui, como é uma imagem. Então, provavelmente, vai ter mais armas aí. Aqui tem uma M13, enfim. Algumas armas aí que vão receber melhorias, fechou? Então, vamos lá pra próxima, a próxima aqui, ó. Essa nova, nova não, né? Essa vantagem não é nova, mas ela vai receber aí uma modificação também. Não ficou claro aqui como que vai ser essa modificação, tá? Tentei fazer a tradução, mas tá muito... Fica muito ruim, então não dá pra saber direito aí. Mas vai ter uma melhoria, tá, rapaziada? Vai ter uma melhoria nessa vantagem. Aquela vantagem lá que você aparece com duas munições a mais nos seus aí, ó. Nos lançadores, né? Todos eles. Se você tiver essa vantagem, tiver com um lançador, ela vai aparecer com três munições, né? A munição que vem, mais duas adicionais. Isso aí é padrão, mas ela vai ter uma melhoria, beleza? No próximo aqui, ó, é o novo modo que vai chegar. Chama modo patrulha, tá? Modo patrulha. Basicamente, pelo que eu li aqui, cara, é o seguinte. Vai ser uma zona de conflito, beleza? Porém, essa zona de conflito, ela vai se mover. Tá vendo aqui na imagem que tem uma zona. Você vai capturar ela e ela vai ficar se movendo, tá? Não sei, não falou aqui se vão ser uma ou mais. Se vão ser... Provavelmente vai ser só uma, né? Porque o modo é zona de conflito, né? Tem lá a zona pra você pegar, pra você dominar. E, porém, essa daqui, ela vai ficar se movendo, tá? Ela vai ficar se movendo aí pelo mapa, beleza? Então, uma coisa bem diferente. E aqui eu deixei essa imagem também. É uma QQ9, tá? Que vai estar sendo disponibilizada totalmente grátis pra quem tem o Amazon Prime, tá? O Prime Game. É só você pegar o código. Lembrando, eu vou estar trazendo pra vocês semana que vem o sorteio lá no Instagram, tá? Pra você que não me segue, tá rolando um sorteio de uma skin lá totalmente grátis. Então, é só você me seguir. É Asis Games, mano. Procura lá Asis Games. Você vai entrar lá no primeiro post pra você saber como que funciona. E, por fim, pra fechar com chave de ouro, essa skin que vai estar chegando pra ranqueada, tá? Pra quem não sabe, nessa próxima temporada agora vai zerar a ranked, tá? Então, se você não pegou seu lendário, pega lá, mano, porque vai zerar, tá? E esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é Ethan, essa skin. E ela veio poucas vezes, tá, rapaziada? Não veio tantas vezes assim, não. E é uma skin bem legal, bem interessante, tá? Ele tá segurando a arma aqui da ranked também, mas não vazou qual que é a arma, tá? Ainda não foi falado qual que é a arma, mas vazou somente o personagem. Mas é um personagem muito top, tá? Bem legal. Eu acho que eu não tenho, mano, esse personagem aqui, pelo menos desse jeito. Ele veio, esse cara aqui, ele veio mais ou menos parecido, uma skin mais ou menos parecida. Se eu não me engano, acho que foi em roleta. Veio uma skin dessa bem parecida. Então, um skin bem legal, bem bacana. Deixa nos comentários o que você achou, se você gostou ou não dessa recompensa aí. Lembrando que a skin é pro Battle Royale, tá? Lá pro Battle Royale é pra quem joga BR e vai tá pegando aí essa skin, beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta qualquer coisa aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!